Extremamente desagradável É mais forte do que eu Com o forte apoio de iServices Fortíssimo apoio, bem vamos precisar de apoio hoje, é só que vos digo Porque hoje voltamos a fazer uma viagem ao passado do extremamente desagradável Previously in Extremely Unpleasant Mas o Alfa é o homem dominante É aquele que, quando chega, qualquer pessoa percebe Que ele tem poder, que ele decide, que ele controla, que ele domina Lembram-se deste representante da comunidade de machos alfa em Portugal, certo? Claro, claro, foi inesquecível, é o David Araújo, não é? Precisamente, ora, ele agora faz entrevistas no seu canal de Youtube E convidou um peso pesado do machismo alfa Ah, não é do macho alfa, é machismo alfa Para mim é machismo alfa Não sei se o mundo está preparado para este impacto Porque é, no fundo, como juntar dois super vilões da Marvel Bem-vindos às conversas de Aliti Desta vez com um convidado polémico Cláudio André Ai, cá está, cá está Eu não sei bem Já foi bom, não é? Para começar Eu não sei bem como descreveu Cláudio André Não sei se como Youtuber, se como Deus do Fitness Se como Rei do Forex e de outros esquemas Eu acho que a melhor descrição que posso fazer-vos de Cláudio André É dizer que, de repente, ao pé dele, o David Araújo Parece Nobel da Física Mas calma, Nobel da Educação Física É só isso Vai ser aqui numa dinâmica de treino nunca antes vista E que nós vejamos inovar Ou seja, vamos estar a treinar E conforme fazemos os exercícios E os exercícios escolhidos por ti e por mim, aleatoriamente Vamos estar a falar de alguns assuntos De alguns temas do Cláudio como atleta Como empreendedor Mas que excelente ideia Fazer musculação enquanto se faz uma entrevista Não é? Portanto, ferro e fazer perguntas Ah, eles fazem mesmo musculação? Fazem, fazem Enquanto, ok Um pergunta ao outro faz o exercício E responde, depois o outro responde É muito complexo Eu não sei como é que isto não é mais usado nas televisões E tudo Depois podíamos ouvir, por exemplo, o José Alberto Carvalho Fazer este introito Antes de colocar uma questão ao José Sócrates Logano A pergunta é para ti Mas o exercício é o seu, eu comando, não é? Então, já sabes Eu gosto do bíceps Ok, vamos a isso Vamos a isso Eu já ouvi uma regra toda para ti Let's go Let's go Do bíceps Mas diga-se que a entrevista da vida, Cláudio André Passou por temas muito mais relevantes Do que a Operação Marquês E qual é que é dentro da proteína a tua preferida? Isolada? Concentrada? Gosto mesmo, mesmo, mesmo é da isolada Mas uma concentrada antes de ir dormir é top Ok, duas opções, é isso? Tens essas duas opções? Ya, ya, ya Se isto não é um assunto que prende logo o espectador Por exemplo, aqueles questionários de verão têm sempre isto Proteína, praia preferida Se fosse para uma ilha o que é que levava E depois proteína favorita Eu sei que não me perguntaram Mas já agora a minha proteína favorita é a Bitoque E a vossa? É ervilha Ervilha E cozido Cozido é bom porque tem proteína, hidrato de carbono Exato Também voto nisso E quanto a suplementos? Não sei se vocês apreciam creatina É que o Cláudio André recomenda Mesmo que o iniciado queira só perder peso Sim, creatina Primeiro mês, fundamental Homens e mulheres, é a tua recomendação? Não, mulheres não O que é que rendas às mulheres? Sinceramente, às mulheres eu aconselho um cardio especial à noite Ah? Um cardio especial É isso mesmo, Filipe Que classe, não é? Esta piada foi mesmo É mesmo isso que parece Bom, e foi aqui que entrámos na parte mais interessante de todas O momento em que dois machos alfa se encontram no meio da savana E trocam alguns urros sobre fêmeas Dos melhores momentos que já vi no BBC Vida Selvagem A virilidade Masculinidade Macho alfa Homem dominante Aquilo que é características essenciais ao homem E que hoje em dia cada vez mais parece que ficam Camufladas na nossa sociedade É o povo português É o povo português, tem medo de falar Falam a soar e no meio do desporto E o soar não é do esforço lá dos bíceps e tal É mesmo estar a pensar Ah não, é entusiasmo Não é de estar a pensar Mas há uma coisa aqui Tu não tens a dificuldade, não é? Há uma expressão que eu gosto que é Desafio audaz Exatamente Mas a que? As compras Não, porque será um desafio audaz E a fêmea protegida em casa Sim, tem que estar protegida destes dois Não é? Nós temos que estar a salve Claro Vamos fugir deles Eu vou tentar reproduzir o raciocínio É virilidade Patriotismo Valores enraizados Tradição do homem que vai para o tal desafio audaz Não vamos terminar Mas deve ser por ele ser um macho E por passar demasiado tempo em casa Com as crias protegidas do mundo de homens lá fora Macho alfa Da sua postura dominante Confiante Serena Mas quem é aquela pessoa que sabe no momento certo O que tem que fazer? Ai, aqui discordo Aqui discordo, David Se soubesse o que tinhas de fazer no momento certo Já tinhas parado de gravar E desbloquearem um bocado aquela ideia do Enraizada na sociedade hoje em dia De que De que? O homem e a mulher são iguais Nós devemos E isto eu aprendi em direito Somos Devemos tratar igual o que é igual E diferente o que é diferente Homens e mulheres não são iguais Homens e mulheres são diferentes É isso mesmo E têm que ser tratados de forma diferente É isso mesmo O raciocínio teu é aplaudido pelo Cláudio André Deves pensar das vezes Quem correu mal aqui David é um daqueles típicos casos de alunos Que decoram uns conceitos, não é? Mas depois não sabem aplicar na prática Quanto a tratar homens e mulheres de forma diferente Eu também acho Por acaso aqui também acho Por exemplo O direito a votar é absurdo que tenham Quem? Joana, as mulheres? Não digas isso Não, não, não Os homens Mas só alguns Ah, exato Ameidamente estes dois Deviam ter que fazer um teste antes É que eles na verdade Psicotécnica Exatamente Eles na verdade enganaram-se Eles não são machos alfa Espera aí Este urro também faz parte? Faz parte, claro Não fui eu que fiz Foi mesmo o Cláudio André Eu gostei da resposta dele Mas gostava que ele desenvolvesse ainda um pouco mais Mas isto foi a resposta? Foi, foi O macho alfa é aquele que procura pescar e atacar E pá, fazer tudo o que for necessário Ou seja, pensa num leão O leão faz tudo Se um leão tiver que matar um peixe ele mata Se ele tiver que matar um javeli ele mata Ele não vê que não há limites Isto é pescar e atacar Exatamente E o leão sobretudo O Cláudio pode saber muito sobre machos alfa Mas de leões machos parece-me que sabe pouco, não é? Os leões a comerem peixe Mas tipo o quê? Também nunca vi Salmão fumado Com a Filadélfia Bom, se calhar confundiu com o leão marinho Pode ser isso Mas os problemas do Cláudio Não têm apenas a ver com biologia Gramática também é uma dificuldade Tu disseste-me que tínhamos que perceber a diferença Entre as mulheres e os homens Então Acho que é claro Então O que é que tu realmente pensas que é diferente nas mulheres Que nos homens não devem ser Ou vice-versa? O que é que tu realmente pensas que é diferente nas mulheres Que nos homens não devem ser Ou vice-versa? É impossível responder a isto Olha Fica aqui uma boa ideia Para o José Alberto Carvalho logo à noite Perguntar isto ao José Stock Só para o apanhar na curva Olha Para um ex-atleta Que está gordo Eu acho que merece o meu descontamento De quê? Descontamento Não é um desconto É um descontamento E eu vou dar Eu vou dá-lo ao Cláudio Porque ele merece E eu acredito seriamente nas energias Não sei se tu Se tu alguma vez leste Ou se tu estudaste sobre as energias Porque eu acredito seriamente Que tu atraes tudo aquilo que tu pensas Porque tu pensas aquilo que tu queres Porque tu pensas aquilo que tu queres Mas como é que é possível não pensar Aquilo que não é? Só se tiveres com Pensar o que não queres Não faz parte Não dá Se tiveres com uma grande preocupação E estás sempre a pensar naquilo E não queres É uma possibilidade Mas não parece que o Cláudio tem as preocupações Mas se queres Tens um pensamento sobre isso Exatamente Mas eu queria até que pensasse nesta frase Eu vou então repetir Tu pensas aquilo que tu queres Eu nunca tinha Nunca tinha pensado nisto Nunca tinha querido pensar nisto Até vou dar uns segundos Para podermos entrevistar Já está Pronto A frase Eu acredito seriamente nas energias Teve logo graça Eu vi logo que vinha aí uma coisa boa Mas eu por acaso também acredito Atenção Acredito mesmo muito Porque precisei de muita energia Para conseguir ouvir 35 minutos Destes dois a conversar E cheguei ao fim exausto Até com um bocado de fome Isto não foi o apetite Não tem nada para eu comer Olha Não sei o que é que vem Mas temos outra caixa de Prozis Podemos abrir e ver De Prozis? É já recado Bora, bora, bora Ainda bem que dizem que não há má publicidade Porque se houvesse Isto era a pior publicidade do mundo Porque eu vejo-vos a comer Coisas da Prozis E só consigo pensar Nunca ingira estes produtos Se não pode ficar assim Eu cá não arrisco Não sei quanto a vocês Eu sei que é muito bom Para quem quer emagrecer e tal Mas olha Eu prefiro engordar Como se fosse cliente Do Cláudio André Eu decidi com mais 32 clientes Fazer o seguinte O quê? Engordar até ao final de Abril Até que peso? Por aí 110 112 Mesmo, mesmo, mesmo Para mostrar que chegamos Mesmo a um estado Degradável mesmo Degradável Ó Cláudio Degradáveis somos todos À partida Não é biodegradáveis Neste caso Porque há um dia Em que seremos absorvidos Na terra Bom Eu vou passar A chamar a partir de hoje Esta rubrica Extremamente degradável Voto nisso Sim, sim Extremamente Degradável Quem me manda ser assim E só por causa disso Cláudio André Devia ter um descontamento Quando ouvi isso Descontamento E agora vamos tirar a Marisa Lix Para gravar Extremamente Degradável O extremamente degradável Com o apoio De iServices Onde encontra os melhores iPhones Recondicionados do mercado Equipamentos como novos Greia dá mais 100% funcionais E livres de operadora Saiba mais em iServices.pt É muito importante ter um bom equipamento Para não perder nenhum vídeo Do Cláudio André Ah sim, por favor